Boa noite família, graça e paz, óleo de alegria, seja derramado sobre todos, renovação mesmo de fé, de esperança, graça e de virtude, amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, que o Senhor faça resplandecer mesmo sobre todo o seu rosto e nos dê paz sempre, grande privilégio, é sempre com muita gratidão, é sempre se Deus quiser que a gente se assenta aqui, né, à mesa para ter comunhão, para compartilhar virtude e fé, amém? Então, muita gratidão, porque Deus nos permite mais uma vez estarmos aqui na viração do dia, um tempo assim de privilégio, a mesa que o Senhor nos prepara na viração do dia, muita alegria mesmo, muita gratidão, né, a gente poder estar aqui e, enfim, né, mergulhar na palavra e ser transformado em entendimento, aprender, né, discernir, então, boa noite a todos aí, né, vamos tomando lugar aí, cada um já sabe exatamente em que lugar você se assenta nessa mesa, a gente tá sempre dizendo aqui na mesa que tem sempre lugar pra mais gente, mas ninguém vai sentar no lugar de ninguém, né, então, assim, é muito legal mesmo a gente saber que sempre tá chegando mais gente, mas que o lugar de cada um tá aí reservado, preparado, muito bom, graças a Deus. Estamos aqui em Brasília, lembrando de convidar a todos aí, amanhã, se Deus quiser, à noite, a gente começa o encontro Céu na Terra e João Paulo e toda a família Céu na Terra aí, com muita alegria que a gente tá aqui se preparando pra esse momento juntos aí, né, com gratidão no nosso coração, tá bom? Graças a Deus. Então, procure se informar, entra lá no Instagram, lá no Céu na Terra, que você vai ter todas as informações. A gente tá compartilhando aí a partir do princípio, né, que a gente tratou, a gente lá no domingo, né, a gente compartilhou um pouco sobre o princípio do cultivar e guardar e que é o nosso chamamento, né, a nossa vocação. Então, nós não temos a vocação do controle, nós não temos, nós temos a vocação da fertilidade, né, da fecundidade, sede fecundos, multiplicar e encher a terra, mas nós não temos o controle, o domínio das coisas, mas a gente tem a sensibilidade, o discernimento, a prontidão, né, a propriedade dos processos, amém? Nome de Cristo Jesus. Então, a gente tem que focar nisso. Jesus disse que quem é guiado pelo espírito desse mundo gosta de mandar, de controlar, mas entre nós não seria assim, a gente seria cego um dos outros, colocando nossa vida a serviço uns dos outros. Nós vamos orar agora, quero lembrar aí dos nossos irmãos que estão, como diz o mineirinho, engarrado, tudo lá, né, no Missão África, em Moçambique, e a gente quer também orar pelas famílias que estão lá em desafio, luta, né, no estado do Alagoas, então, assim, em Alagoas, né, então, assim, a gente quer orar mesmo e suplicar, né, que Deus traga consolo, guarde de todo mal. Nós estamos pedindo aqui uma campanha, um empenho, que você entre lá no site da Aliança, né, é, evangélica brasileira e você vai encontrar as condições lá para estar ofertando, participando do desafio lá das famílias desamparadas lá, não desamparadas, né, mas em condição de vulnerabilidade, porque desamparadas, graças a Deus, muitas famílias estão lá sendo assistidas pelos irmãos. Amém? Vamos orar agora e aí a gente seguir a nossa reflexão aqui, no nosso aprendizado aí, né, a partir do princípio cultivar e guardar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia e bondade, o teu socorro bem presente na tribulação. Deus de misericórdia, clamamos pelos irmãos ali em Alagoas, ô Senhor, é muito triste, é muito desafiador ver gente, ô Deus, perdendo tudo, trabalho de tantos anos e ô Senhor, que haja, que haja acima de tudo consolo, mas que haja também em favor. Irmãos e irmãs que se levantem, que façam chegar abraço, recurso, alento, provisão, nesse momento de tanta vulnerabilidade, de tanta exposição emocional, mas é pra isso que nós somos família. Quero agradecer o Senhor também por todos os nossos irmãos e irmãs que estão lá em Moçambique, acudindo, abençoando, repartindo, traduzindo fé em amor, que eles sejam guardados do mal, que eles sejam prósperos, ó Deus, no propósito de abençoar e socorrer e que sejam guardados na sua entrada e na sua saída. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém. Graças a Deus. A gente compartilhou aqui um pouco, a gente foi refletindo sobre alguns aspectos, o primeiro deles que a gente tratou aqui foi sobre a questão de identidade, a gente ter a sensibilidade na identificação e na tratativa dos processos, ter a sensibilidade para as identidades, para as naturezas, né? Muitas vezes nós estamos pasteurizando tudo, nós estamos formatando tudo, nós estamos a uma metodologização, né? Então a gente vai transformando tudo em método, em estrutura, em sistema. E a gente tem que entender que a vida é sistêmica, né? Mas não é sistemática. Então a gente tem que saber, reconhecer e perceber. Todos nós somos formados nos mesmos membros, mas cada um age e reage com uma peculiaridade, com uma percepção, com entendimento, tem uma característica própria, tem habilidades próprias. e muitas vezes nós estamos massificando tudo isso, fazendo uma exploração massificada das competências, das habilidades, mas uma descaracterização quase que total das pessoalidades. Então muitas pessoas estão sendo vistas como parte de um time, né? De uma equipe e não como membros de um corpo, de uma família. Paulo diz que qualquer coisa que a gente fizer, sem discernir o corpo, o que que é de discernir o corpo? É de discernir o irmão, a sua peculiaridade, a sua forma, né? As suas nuances, as suas tintas, né? E os seus tons, os seus graus. Então cada irmão se apresenta num grau de temperatura, numa tonalidade, né? De cor, às vezes pra cada cor várias tonalidades. Então assim, isso é Deus nos ensinando, essa diversidade, essa forma peculiar, né? Pra que a gente não fique assim, tão apressado, tão frio, tão indiferente, tratando tudo de maneira sistemática, mas tratando tudo de forma sistêmica, orgânica, né? Entendendo o processo. E aí a gente compartilhou também, além da identidade, além dessa percepção da natureza, da peculiaridade, não apenas da competência necessária ao resultado, mas entender da peculiaridade que justifica o processo. A gente compartilhou também ontem sobre o tempo, né? O tempo de cada um, a estação de cada um. Então enquanto alguns produzem, às vezes três, quatro, cinco vezes por ano, tem outros que vão levar mais de um ano, dois anos pra ter a primeira florada, a primeira frutificação. Eu sempre uso o exemplo da alface e do coco. Então alface, você colhe com uma semana. O coco, você pode, hoje, né? Com espécies aí híbridas, você pode colher até com dois, três anos, mas naturalmente seria em torno de sete anos. Então que pra um é sete dias, o outro pode ser sete anos. E será que nós estamos tendo essa sensibilidade de entender o tempo, o compasso, né? E a forma como cada um assimila e processa no tempo. E hoje eu queria compartilhar com vocês um outro aspecto, né? Que compete a nossa vocação como cultivador. Lá em Mateus 17, Jesus diz assim, repreendendo os discípulos, né? A respeito da dificuldade de curar lá um possesso, Jesus diz assim, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui pra cular e ele há de passar, e nada vos será impossível. Irmãos, aqui a gente vai tocar agora no outro aspecto da nossa sensibilidade, que é saber fazer a diferença entre a quantidade, o tamanho e a intensidade. Às vezes a gente está muito apegado à aparência, e na aparência a gente é muito impressionado com o tamanho, com os números, com a quantidade, e não com a integridade e a intensidade dos processos. Jesus está dizendo que bastaria uma semente tão pequena quanto um grão de mostarda, e essa semente tão pequena, quando ele está falando do grão de mostarda, isso é mais ou menos, você tem uma noção do que é um grão de mostarda, seria o equivalente a uma cabeça de alfinete. Então Jesus está dizendo que uma grande revolução, nós poderíamos encher a terra, o grão de mostarda, Jesus diz, é a menor de todas as sementes, mas no entanto se torna maior de todas as hortaliças, as aves do céu se alinham nela. Então nós poderíamos encher a terra de mostarda, a partir de um único, pequeno, quase imperceptível grão de mostarda, que fosse intenso, que fosse pleno, que fosse íntegro. E às vezes no nosso processo de liderança, de ministério, ou até no processo profissional, a gente tem a tendência de se impressionar, de se deleixar, levar pelas aparências, pelo que é grande, pelo que é volumoso, pelo que ocupa espaço, pelo que é impressionante. Então muitas vezes nós estamos sofrendo no ministério, na igreja, estamos sofrendo na vida, nas relações, porque a gente se deixou levar por aquilo que impressiona e não por aquilo que impacta. Então nós poderíamos produzir um grande impacto na humanidade a partir de uma semente que não é impressionante. Mas se ela for inteira, se ela for intensa, se ela for plena, então não é por ela ser pequena, mas é por ela ser intensa, por ela ser trabalhada na sua plenitude. Então eu quero dizer uma coisa, às vezes a gente está insistindo em processos na vida, no ministério, guardando números e a gente não percebe que o desgaste de ter que guardar números acaba comprometendo em muito nossa energia, nosso ânimo, nossa disposição. Jesus nunca foi guardador de números, Jesus nunca quis impressionar pela quantidade. Quando Jesus produziu um discurso lá meio duro, que falava de cruz, falava de comer a carne, falava de um sacrifício de vida, muita gente foi embora. Muita gente não quis mais caminhar com ele, não. E Jesus, em vez de mudar o discurso, fazer uma campanha, para ver se todo mundo voltava, ele perguntou se mais alguém também não queria ir. Então Jesus nunca trabalhou a quantidade. Jesus trabalhou a intensidade, o compromisso, a integridade, a plenitude. Então quando eu mexia com a agricultura, a gente tinha um nome para essa semente que tem tamanho, tem volume, mas não tem consistência. Ela tem uma aparência, a casca dela diz uma coisa, mas o interior dela diz outra. Era semente xoxa. Então muitas vezes, muita gente falava, eu comprei um saco de semente bem mais barato. Então tinha gente que falava, eu achei semente mais barata que a sua. eu falava, é, mas qual é o grau de fecundidade da sua semente? Quantos por cento dela vão germinar? Porque não adianta você comprar uma semente mais barata. Não adianta você pensar que você tem, se você tem o mesmo volume, você garante a mesma qualidade de processo. Ou porque você tem um volume maior, ou porque você tem um tamanho, uma quantidade, mas às vezes mais da metade do que você está trabalhando é xoxo. Xoxo. Hoje tem muito crente xoxo. Crente xoxo. Ocupa espaço, dá canseira, dá trabalho, dá para a gente a falsa impressão de que muita coisa pode acontecer a partir dali, mas é xoxo. Não replica, não demanda. Você tem que estar arrumando espaço para aquilo, você tem despesa, você tem tempo gasto, mas é xoxo. Então aprenda isso nos seus processos. Aplique isso na sua vida, nas suas relações. Saiba identificar, não tem o que fazer juízo de mérito, não tem o que dizer quem merece, quem não merece, mas nós tínhamos que ter um pouco mais de sensibilidade para oferecer a todos, mas se dedicar, especialmente àqueles que são inteiros. Então a mensagem que a gente tem para oferecer, a virtude que a gente tem para comunicar, o bem que a gente tem para repartir, é para todos. Para todos. O bem que eu tenho para entregar e a virtude que Deus colocou na minha vida, eu vou entregar para todo mundo. Eu não vou fazer juízo de mérito. O que eu tenho para entregar, eu entrego para todo mundo. Mas na hora de desenvolver os processos, eu tenho pedido de Deus sensibilidade para lidar com gente inteira. e às vezes ele não precisa ser tão bom, ele não precisa ser tão qualificado, mas ele é inteiro. Jesus escolheu um cara para ser um dos principais representantes dele, é Paulo. Paulo era um cara todo errado. Todo errado. Paulo era um cara que estava matando o crente. Por que Jesus chamou ele? Porque ele era inteiro. E qual foi a crise de Paulo com Pedro? Um dia, Paulo falou para Pedro, falou, Pedro, tem umas coisas aqui, meu irmão, você é xoxo, uma hora você é uma coisa, a tua hora você é outra. Paulo teve que repreender Pedro. porque Pedro estava sempre guardando, sempre se resguardando. Pedro tinha essa tendência às vezes de se resguardar, de deixar um pouco para depois, de se proteger. Ele era muito eufórico. Pedro era muito atirado, muito sanguíneo, muito valente para algumas coisas, mas não era inteiro no compromisso. Negou Jesus. Tinha dificuldade, negava os irmãos, uma hora ele estava com a turma, ele era uma coisa, outra hora ele estava com a outra turma, ele era outra coisa. E ele teve que ser chamado à atenção por Paulo. Então, em nome de Cristo Jesus, a gente está compartilhando aqui sobre esse desafio. Nós falamos então ontem da sensibilidade para a identidade, na segunda-feira. Falamos ontem sobre a sensibilidade do tempo. E agora a gente quer falar sobre a sensibilidade, a percepção, saber, identificar aquelas relações que são inteiras, que são plenas, que são intensas. Porque é a partir dessas relações inteiras, intensas, é que a gente vai conseguir reproduzir alguma coisa. Então, não fica preocupado em trabalhar com volume, não fica preocupado em trabalhar com quantidade, não pense você, porque você tem uma grande quantidade, isso representa alta produtividade. talvez o maior engano de muita gente é que ele está pensando que por estar lidando com uma quantidade, ele está lidando com produtividade. Não, às vezes ele está lidando com resultado, ele tem um resultado quantitativo, mas ele não tem um processo qualitativo. então, às vezes os processos dele estão todos comprometidos exatamente pelo excesso de coisa xoxa que ele misturou com a coisa plena. Então, às vezes, a pessoa pensa que ela está produzindo muito e ela podia estar produzindo muito mais. Muito mais. Porque ele está gastando muito tempo, muita energia com coisas que não são plenas, não são intensas e não são absolutas naquilo que é o processo. Amém? Então, em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, a gente vai compartilhando aqui sobre esse nosso desafio de sermos cultivadores de processos e não controladores de métodos. Então, não fique no lugar de ser um controlador sistemático de metodologias, mas que você possa ser um orientador, um guardador sistêmico de processos frutíferos, sabendo identificar a identidade, sabendo perceber o tempo de cada um e sabendo também identificar aqueles que estão inteiros, estão totalmente envolvidos no processo. Amém? em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, até amanhã, se Deus quiser, a gente antes de estar lá no encontro, lá, céu na terra, a gente ainda vai ter mais um tempo de live aqui, de mesa preparada, amém? Nessa viração do dia. Fica na paz, até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.